Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que, né, causou pânico de muitas pessoas Enquanto outras já pensando Ai, eu acho que hoje eu vou dormir com as janelas abertas Quem sabe, né, tô aqui na seca Quem sabe ele vem me visitar Mas, gente, não acho que é tão delicioso assim Porque as vítimas dele podem ser fatais É uma chupada do chupetinha fatal, tá bom? Ele tirar a alma da pessoa pelo... E tudo começou com esse tweet, gente Da TV Mare Sol Um portal de notícias um tanto quanto... Irreal Mas que na internet, né, na era da fake news Muita gente acredita Então o chupetinha foi um mix De pessoas acreditando Com pessoas alimentando a mentira As pessoas levaram até pra fora, gente Contando pros gringos desse grande... O Chico, o que que é isso? Nossa, fica muito difícil de gravar com o Chico Mistério Chupa c*** é encontrado em Goianinha Gente, ele todo... Já morto, né? Já falecido aqui Mas, gente, esse tweet despretensioso Tomou proporções catastróficas na internet E aí veio, né, a grande revelação Breaking news Suposto chupa c*** intriga moradores E essa imagem que viria a se tornar um grande ícone da internet Que é o chupetinha em cima do telhado Pronto pra atacar o seu c*** Chico, relaxa O chupa c*** não é real Tá bom? Ele não vai chupar o c***, papai Ele não tá aceitando Ele não tá gostando, não Ele tá indignado O que que foi? O que que foi? Ele tá falando Eu vou matar o chupa c*** E aí começa, gente O retrato falado do chupa c*** Caso chupa c*** de Goiania Testemunha faz retrato falado de criatura misteriosa Gente, olha a cara do chupa c*** todo harmonizado Ele tá até gatinho aqui, né? Vamos combinar? Esperava uma coisa mais grotesca Ele tá até assim que apresentável aqui Imagina a vovó depois de ter contado Gente, será que essa vovó teve o c***? Goiania tem quantos habitantes na cidade? Nem sei É o município do estado do Rio Grande do Norte De 27 mil habitantes Nossa, e quantos c*** foram chupados Desses 27 mil Quantos tiveram c*** chupados? E aqui a gente tem também as imagens exclusivas Gente, morador flagra chupa c*** atacando animais Chupou o c*** no gato Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele tá comendo c*** Epa É a Rita Cade Lock Meu Deus Meu Deus Ele tá comendo c*** gato Corre atrás do Chico Ai, tô até sem força aqui já Chico Começam aí, gente As buscas da polícia Por essa criatura mágica Gente, vocês vão me desculpar Que o Chico vai ficar assim no início ao fim, tá bom? Realmente não vai ter o que fazer Vai, meu filho Vai, mata esse chupa c*** E os relatos continuaram aparecendo Afinal de contas, testemunhas afirmam ter visto a criatura em fazenda E aí que entra, gente A polícia, né Pra controlar a situação Que tá saindo de controle na cidade de Goiania Todo mundo com medo de ter seu c*** chupado no meio da noite As pessoas trancando a janela com dois cadeados Pra não ter seu c*** chupado Outras escancarando as janelas Pra ver se finalmente recebem a famosa visita, gente O povo já dormindo até de cócora O povo dormindo de janela aberta pelado Pra ver se finalmente consegue Descolar uma visitinha do Chupa C*** Gente, a agenda dele começou a ficar até atribulada De tanta gente querendo O chupa c*** costuma entrar pelo telhado Afirma a Secretaria de Segurança E as buscas continuam Assistir o policial com a arma assim, ó No meio do mato Chico Chico Relaxa Essa é a primeira vez que as pessoas vão ver um vídeo do Chico Em que ele não tá dormindo Caso chupa c*** de Goiania Destaque em noticiário internacional Strange creature called a suck ass Attacks people in Brazil Suck ass Ai, nossa, você aparece que eu fiz abdominal Ficou tão grande que canais de notícia de grande renome Começaram a noticiar o Chupa Q Do History Brasil oficial Saiu do controle, né? Não é muito difícil acreditar em Chupa C*** no país que acredita no Chupa C*** Gente, no país da mamadeira de p*** O Chupa C*** não é nada Daqui a pouco até o Bolsonaro Na próxima campanha presidencial Que Deus queira que nunca aconteça Ele mesmo vai tá falando que ele vai livrar o Brasil do Chupa C*** É, inclusive Deixa aqui nos comentários Se vocês quiserem um vídeo sobre ET Bilu também, né? Você quer um vídeo sobre ET Bilu, Chico? Você quer um vídeo sobre ET Bilu? Vários vídeos sobre folclore brasileiro Assim, ET Bilu Esses, eu acho, sabe São criaturas que tem que entrar no folclore atualizado A gente tem que atualizar o folclore brasileiro, gente Cadê o ET Bilu? Cadê o ET de Varginha? Cadê o Chupa C***? O Brasil ama o ET, né? Adora, né? O Brasil adora, gente O Brasil é rico em histórias de extraterrestres, né? E o Chupa C*** seria ele um extraterrestre também? Seria ele herdeiro do ET Bilu? Que? A matéria que eu acabei de ler aqui Prefeito João Doria ameaça e diz que pretende exterminar todos os Chupa C*** amanhã Gente, agora o Goianinha já contando com o apoio de São Paulo Olha, gente, ele expandindo os negócios, sabe? Porque quando ele vê uma oportunidade, ele precisa aproveitar, né? Chupa C*** visto na região metropolitana de São Paulo, gente Provando que ele tá expandindo os negócios A gente tem até aqui, gente, o primeiro registro em vídeo do Chupa C*** Ah, ele só... Não tem um vídeo, né? Vídeo Ah, não, andou Ah, ele se movimentou no final Pior que a gente, assim, que viveu os anos 90 A gente que viveu, assim, os anos 90, anos 2000 O Fantástico não tava muito diferente isso aqui, não Não tava Gente, o Chupa Cabra, a mídia brasileira alimentou as polêmicas do Chupa Cabra Por muito tempo, como se fosse real E, gente, sinceramente, os jornalistas de grandes redes de televisão Não sabiam que era mentira Claro que sabia que era mentira Eu morria de medo do Chupa Cabra de me chupar meu c*** no meio da noite quando era criança Mas você não é cabra Não me interessa, mas o Chupa Cabra já tava atacando pra todo lado Gente, quem não tinha medo do Chupa Cabra quando era criança? Quando passava na televisão, assim Você se lembra, né? Você era dessa época do Chupa Cabra? Você é um filhotinho de Chupa Cabra? O Chico é um pouco, eu acho Ele vai ter que ficar assim agora, ó Ó, eu vou te soltar Você vai se comportar? Não, os tweets da TV Marisol aqui nesse vídeo O primeiro tweet Protege o c*** Na TV Marisol Protejam seus c***s O Chupa C*** tá solta Gente, a Anitta poderia fazer uma campanha do Puzzi com o Chupa C*** Gente, imagina O Puzzi sendo vendido em parceria com o Chupa C*** Imagina, tinha que ter um review, gente Do Chupa C*** provando um c*** com o Puzzi Imagina ele falando Eu nunca provei um c*** assim antes O Puzzi também vai desmonetizar a gente, entendeu? Ah, agora já era Agora já tá na metade do vídeo Quem já... Quem não gostou já caiu fora Se quem não gostou tá aqui até agora A gente não tem o que reclamar Já teve a oportunidade de fechar o vídeo há muito tempo Agora eu vou falar é de chupa c*** mesmo Tem chupetinha, não tem chupa bumbum É chupa c*** Não, vai não, vai não Porque vai ter que censurar muito Não, mas se a pessoa tá aqui até agora E ela não tá gostando, gente É o YouTube desmonetizando a gente O próprio YouTube tá assistindo até agora Que por quê? Sinceramente, a pessoa analisando o vídeo Pra ver se é próprio ou impróprio O que você tá fazendo aqui até agora? O que a gente tá gravando isso até agora? É, sabe? Agora já era, gente Agora já entreguei pra Deus Quem que é um c*** pra quem tá cagado? Policial atacado pelo chupa c*** Está em estado grave As buscas foram temporariamente suspensas Devido ao c*** extremamente devagar E aí as pessoas já fazendo roda de oração Pelo policial que foi atacado, né? Só que, gente, infelizmente Trazemos uma triste notícia Morre policial atacado pelo chupa c*** Vamos fazer um minuto de silêncio? Chico, vamos respeitar o momento de falecimento do policial Mas temos uma grande notícia Para quem achou que não tinha mais salvação Gente, urgente Chupa c*** é capturado em Goianinha Mas agora o melhor de tudo De toda a história do chupa c*** É quando a gente recebe o balanço De quantos c*** foram chupados A gente precisa de dados, né, gente? O IBGE entrando no meio Para saber qual foi o balanço geral Depois de toda a história do chupa c*** A gente tem aqui, gente, 47 mortos Vítimas fatais, gente O c*** não aguentou Incluído um policial da guarda municipal Do resto Nós temos também, gente 200 mil reais Em estragos de telhados quebrados E para completar, gente 8.900 c*** chupados Isso dá quantos por cento da população? Deixa eu ver 8.900 Quase 33% da população Teve seu c*** chupado Gente, 33% da população de Goianinha Teve seu c*** chupado Eu acho que o próximo vídeo que a gente fizer É que a gente vai reunir vítimas do chupa c*** Tinha que ter um memorial ao chupa c*** Se o chupa c*** tivesse passado Na cidade da sua família, lá em Bonfim Era a cidade inteira com c*** chupado Era a cidade inteira Algumas pessoas com c*** chupado duas vezes Porque a cidade tem 7 mil habitantes Não ia ter nem compreensão A sua avó, tadinho Ai, desculpa, Lurdinha Muitos se falam sobre o c*** chupado Mas não se fala sobre a reincidência do c*** chupado Você teve pessoas que foram Será que a segunda vez é fatal? Ah, eu acho que você fica meio fraco Depois da primeira Ai, gente, não tem prega que resista Será que o Puse poderia agir como um repelente? Ah, deve Tinha que fazer o Puse à prova de chupa c*** Chupa c*** Mas aí, gente A notícia que a igreja não queria dar A notícia que ninguém queria dar Urgente Morre aos 32 anos o chupa c*** Como que morre ele tem 32 anos? Gente, tadinho do chupa c*** Viveu, gente Quase a idade de Cristo Mas um pouquinho era a idade de Cristo É igual o povo da igreja fala, gente Fim dos tempos mesmo Fim do mundo Bem que o povo da igreja fala E você percebe, né Que o povo, né, gente Por mais que tenham sido atacados Criaram um vínculo afetivo com a criatura Estão aqui dando até um enterro humanizado para ele Uma vez o Linha Direta falou que na minha cidade tinha um vampiro O chupa c***, gente Ele é a variação do vampiro É, uma mistura de chupa cabra com vampiro Ao invés de atacar pescoço Ele ataca seu c*** Talvez se tivesse um chupa c*** em crepúsculo A Isabela teria tido um fim diferente Mais rápido Mas, né, gente Depois de tudo isso Depois de tanta reviravolta neste caso Nós temos um desdobramento A gente tem recentemente Um possível híbrido de chupa c*** libertado da Área 51, gente E temos até uma mensagem da NASA Protect your ass Assim, no Brasil, gente Eu acho que a única pessoa livre do ataque do chupa c*** Essa chama negão Ah, agora o Chico tá atacando meu pé É uma criatura tão impactante, gente Que marcou a cultura pop brasileira Eu acho que devia fazer funko pop de chupa c*** A gente vai fazer um merchan aqui no canal daqui a pouco A gente vai vender chupa c*** de figura de ação A gente podia fazer a camiseta chupa c*** Eu escolhi acreditar Não copie, hein, comédia Temos até, gente Um chupa c*** tatuado No bumbumzão De um fã aqui, inclusive, né Um fã do chupa c***, de contas, ele criou fãs Uma legião de fãs Por favor, vamos censurar esse bundão aqui, né É Fariam essa tatuagem, gente? O chupa c*** tatuado na bunda não é real E não pode te machucar Gente, essa criatura marcou a cultura pop brasileira Marcou a internet brasileira, né É uma fake news que saiu de controle Na verdade, não é nem uma fake news, né É uma brincadeira que saiu de controle Noticiada pelo portal TV Maré Sol Mas que ganhou, gente Ganhou uma legião de fãs Ganhou fanfics Ganhou seguidores Muitas pessoas que acreditaram nessa fake news ainda Compartilhando com medo Enquanto outras já querendo que ele realmente fosse real Pra que pudesse receber a visita dele na sua casa, né E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Quem é você nessa história, gente Você é aquela que gostaria de receber uma visitinha do chupa c***? Chupa c*** Eu escolhi acreditar E se vocês gostaram desse vídeo Deixa aqui nos comentários outras criaturas pops Que você gostaria que a gente comentasse aqui no canal Não precisa ser apenas uma criatura Mas um fato curioso brasileiro, né O Brasil é tão cheio de histórias E coisas que acontecem na internet Que talvez a gente mereça aqui fazer uma linha do tempo Desde o surgimento até o fim Assim como agora, né Com a morte do nosso querido chupa c*** Vamos fazer agora mais um momento de silêncio por ele E se você gostou desse vídeo Deixe um gostei aqui embaixo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Ativa o sininho de notificações Pra receber vídeos novos sempre que a gente postar E até o próximo vídeo Tchau!